Bom dia pessoal Caseadeira reta Pra camisaria Com calcador 120mm Geralmente esse calcador a gente usa na frente Do colarinho de polo Pra fazer os 3 caseados simultaneamente Tá aqui o modelo da máquina SAM179012 Porque é de 120mm NR12 O visual da máquina Foi melhorado Com a tampa cinza E essa tampa traseira também Painel aqui Painel aqui é touch screen Ligando o painel Todas as nossas máquinas com roda Costurar um pouquinho aqui pra vocês verem Aqui ó Quebrou a linha né agora Ela até detecta essa quebra de linha aqui ó Muito legal isso aqui Fiz de propósito pra vocês saberem que tem sensorzinha aqui ó É isso aí Caseadeira sansei Pra costura reta né Tipo camisaria Muito show Muito show essa máquina É o painelzinho touch screen Belezinha Touch Ela retorna aqui Ela retorna o ponto aqui pra poder fazer o conserto né Ó Retorna Vendo adianta Vendo Ó Vendo retornela Zeradinha pra entregar